Estamos aqui no gabinete da Prefeitura Municipal, juntamente com o Prefeito Assis Raup, onde acaba de acontecer uma reunião com o Conselho Municipal de Agricultura. Prefeito, qual foi o assunto dessa reunião hoje aqui? Oi, Cristiano, eu quero aproveitar e agradecer a visita de vocês aqui na Prefeitura, acompanhando essa reunião do Conselho da Agricultura através do presidente Rosemiro, secretário de Agricultura, onde participou mais de 30 presidentes das associações dos produtores rurais, essa reunião foi convocada através do Executivo, que pedi para a Secretaria de Agricultura e o presidente do Conselho, para tratar o assunto da agricultura. A respeito da última semana que tivemos aqui, a visita do Corpo de Bombeiro, onde foi convocado o município de Comuníza para participar de um curso de brigadista para o combate de incêndio em nosso município, que está na lista de um dos municípios que tem mais focos de incêndio. Além desse assunto, tivemos informações da audiência que está para acontecer no dia 2 do mês que vem, aqui no município de Comuníza, através da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso e a possível vinda do governador. Eu ainda não tenho a confirmação da vinda do governador. O pessoal tem confirmado essa audiência pública aqui no município de Comuníza, onde está sendo previsto, e a iniciativa, me parece, da Secretaria do Meio Ambiente, de assentar uma base do meio ambiente aqui no município de Comuníza para prevenção de queimadas, de roubadas, da SEMA. Então, convoquei a esta população da área rural, dos produtores rurais, das associações, para que a gente possa conversar, dialogar e ver qual é o objetivo final dessa base que será instalada aqui no município de Comuníza. Nós estamos vivendo um momento, o município de Comuníza está em crescimento e eu me preocupo com isso, porque geralmente, quando vem essas bases, vem essas operações, o município de Comuníza acaba sofrendo, acaba tendo pica de arrecadação e, muitas vezes, sendo injustiçado. Então, convoquei essa reunião junto com o presidente para que a gente pudesse ouvi-lo e esclarecer também, além de outros assuntos que tratamos aqui, Cristiane. Quero dizer que toda a população do município de Comuníza e a administração do município de Comuníza, através da Prefeitura, está à disposição da população, está à disposição do governo do Estado, da Secretaria. Nós não podemos estar contra, nós temos que estar recebendo, conversando, dialogando com o governo estadual, o governo federal e os poderes. Por isso que concordei que o município de Comuníza apoiasse esse curso de brigadista, hoje, à vista que, muitas das vezes, as pessoas perguntam, mas, prefeito, isso não é responsabilidade do município de Comuníza, isso é da SEMA, do meio ambiente. Mas nós temos que fazer a nossa parte, nos convocaram, nos pediram, nós colocamos à disposição, equipe, disposição de local, você acompanhou, você viu, para que a gente possa colocar. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Eu não sou contra o governo do Estado, não sou contra a criar a base aqui, mas nós temos que fazer ela com prudência, nós temos que fazer ela com responsabilidade. É por isso que convidei a população, convidei os presidentes. Nós, eu como prefeito, como administrador do município, eu tenho que ter a humildade, a simplicidade de entender os dois lados, de ser flexível. Então, nós temos que conversar. Não quer dizer que eu concordo com tudo isso. Mas eu acredito no povo de Comuníza, acredito nos nossos produtores, um povo que veio para cá para construir, para produzir e criar suas famílias. Isso está acontecendo. O município de Comuníza está em desenvolvimento e vai ficar muito melhor. Não tem dúvida. Com essa disposição, com essa força de cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui, vamos fazer o município bem melhor. E dizer que eu acredito na população de Comuníza, é uma população ordeira, trabalhadora, e está aí mostrando para que veio. Nós estamos sempre à disposição da medida do possível legais, apoiando tanto o governo estadual, federal e a nossa população no município de Comuníza Cristiana.